Julião Cardoso na área! E você já sabe, esse é seu novo canal de reaction no YouTube Brasil, beleza? É o seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Até que enfim, muita gente me pedia pra reagir a um vídeo do Caracol Raivoso, do Marcos Coelho, mas enfim, até que enfim ele postou um vídeo e vamos lá reagir a esse vídeo do Caracol Raivoso, mano. Sou fãzado do Caracol Raivoso, inclusive o Marcos Coelho mora aqui na minha quebrada, velho. Nunca esbarrei ele por aí, mas é o mesmo bairro que eu moro aqui na periferia de Brasília. O moleque é da minha quebrada aqui. Então vamos lá, Caracol Raivoso. O título é Sair com a Mina do Tinder. Vamos ver o que o Marco aprontou nessa aí, mano. É fone no ouvido e play. Eu tava por aí, andando na minha bike, e no meu pezinho tinha um tênis da Nike. Eu olhei pro lado e vi um macaco. Salve, galera do YouTube! E aí, mano? Primeiro total. E aí, rapaziada? Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês me sigam no meu Instagram, mano. Eu postei essa foto aqui no Instagram, mano, então deixa perguntas ou desafios com a hashtag encaracolado nela. Eu vou pegar pro próximo encaracolado de lá do Instagram, demorou? Então segue nós, tá ligado, parça? Por que tu não faz um vídeo depois sobre fim de relacionamento? O cara digitou em maiúsculo, né, mano? Não posta mais vídeo não, desgraça! Dizem, mano, já saiu alguma vez com a garota do Tinder? Mano, se eu não me engano, foi em 2014, Fico, que eu tava naquela fase de término de namoro. Você sabe que não tá mais com a pessoa, mas escuta música de sofrência só pra piorar mais? Pablo! Só conheço o Pablo. Tem pessoa nessa fase, mano, que tudo que ela vai vendo começa a lembrar o Waze. Começa a ver o Waze em tudo que é canto, mano. Acordou agora, delícia, gostoso, tá? Que pera, né, que nesse sofá? Ai, velho. Poxa, as ideias, filha, as ideias... Ai, que saudade que eu tô de tudo, gostou? Esse teu pau na minha boca. Bom, velho, bom, bom, gostei, gostei. Poxa, mano, o que foi que aconteceu? Ai, gostoso, delícia. Mano, agora eu não sei se o grito foi por causa que eu vi a ex ou porque eu vi o corte-chave do Lusquinha, mano. Dá moral, mano, dá um... Que cabelo foda! Mas enfim, mano, voltando aqui ao assunto. Quando é assim, enfim, tu tem que se livrar das coisas do ex-namorado pra você não ter mais lembrança, mano. Porém, a única coisa que não dá pra se livrar, mano, é os amigos. Porque os arrubados, filhos, faz questão de ficar atualizando sua sofrência, falando da sua ex pra você. Sabendo que terminou com sua namorada aí, né, filho? Eu já superei, caralho. Eu tava vindo pra cá, mano, eu vi ela na garupa do boy aí, mano. Cê é louco, mano, ela tava feliz. Acho que eu nunca vi ela tão feliz na vida dela. De longe eu ouvi ela falando que tava feliz. Eu li na boca dela falando, nossa, eu nunca estive tão feliz na minha vida com outra pessoa. Quer saber que ele tem um pauzão grandão, mano. Nossa, um pauzão monstro, filho. Tem um Titanic na cueca, mano. Deve tá bem mal, né, com essa situação. Eu ficaria se fosse eu. Um Titanic, velho. Nossa, mano, precisava falar uns bagulho desse, mano? Que o cara tem pau grande, filho. Que pode não é o tamanho do barco, né, mano? É as ondas que faz? Não, não. O tamanho das ondas que o barco quer mais pequeno. Sei lá, mano. Foda-se. Porra, mano, eu também precisava começar a conhecer outras pessoas, né, mano? Aí foi aí que um amigo meu me apresentou o Tinder. Tu quer conhecer aquela pessoa, ó... Nunca me mexa. Baixa o Tinder, filho, pra novas aventuras. Tá tirando, parça. Tava lá configurando o Tinder, né, mano? Coloquei lá a distância mínima, tipo, sei lá, mano. A pé. O quanto mais perto, foi melhor pra mim, né, mano? Porque eu não tinha carro, não tinha nada. Então, se fosse a vizinha aqui, mano, eu já tava feliz. Fá, selecionando assim, ó, plá, plá, foda-se, vem. Nossa senhora, vem pro pai. Delícia, porra. Aí eu fui selecionando, fi, até que deu match numa mina, mano. Mano, mano, com uma mina, fi? Eu entrei até em choque na hora. De uma coisa eu tinha certeza, fi. Aquela mina não cagava, mano. Que mina linda, velho. Na moral, mano. Talvez não era tão linda, mano. Mas eu faço a média baseada em mim, mano. Eu já pareço um cracude tão magro, né, fi? Quando eu tava de frente, parecia que eu tava de lado, mano. Enquanto eu tava de lado, parecia que eu tinha ido embora. Pô, a mina era gada, caralho. O que eu fiz na hora, né, mano? O que todo homem faz nessa situação, vai mostrar pros amigos, né, fi? Mas, ó, mano, dá uma liga nessa mina aqui que deu match no Tinder comigo, fi. Caraca, zô, isso aqui pra você? Caralho, tio. Nossa, tu não acha que é fake, não, mano? Ele deu. Como assim, ô, caralho? Você não sabe, não sabe nem eu. Você não sabe, não sabe nem eu. Você não sabe, não sabe nem eu. Pô, mas que seja também um negão do WhatsApp que dá rolando. Ou esse negão aqui da minha tela, fi, ó. Negão delícia. Beleza, mano. Não bastava ser só bonita. Quando eu fui olhar a descrição, fi, eu falei, pronto. É uma gêmea, caralho. Aí eu fui conversando com ela pelo Tinder, mano. Pá, uma semana. E se conhecendo melhor. Até que eu peguei o WhatsApp dela, né, fi? Depois de um tempo conversando, que eu já tava me sentindo já confiante. Eu sugerei da gente marcar pra poder se conhecer melhor. Fih, eu tava com a mensagem digitada, mano. Porém, eu não tinha enviado ainda com medo da resposta que ela ia dar. Porém, depois que eu li a resposta dela. Veio até aquela trilha sonora de emoção. Caralho, velho. Eu acho muito bom do Marco, velho. Pra pagar a bundagem, tu fica feliz, né? Mas pra fazer as coisas em casa, tu não fica, né? Hum, não falei nada. Ela disse sim, fi. Como é que eu vou colar na casa da mina, fi? Eu não tinha carro nem moto, fi. E aqui nas quebradas na época, mano, só tinha lotação, fi. Não me leve a mal, por favor. É hoje, mano. É hoje. Mas todas as vezes que eu peguei lotação aqui nas quebradas, fi, eu achei que eu ia ser sequestrado ou que era um sequestro. É, meu irmão. Jardim ganhou até o balão do novo gumbar, fi, raparinho. Opa, demorou, fi. Tem vaga aí ainda, amigo? Ah, não. Filho da puta, tá tirando a nave. Tá vendo mais alguém aqui, meu irmão? Tá só eu e meus caras pretas aqui atrás, ó. Tu vai ou não vai, meu irmão? Tem pra ir de rir, fi. Bora. Ah, não, não, tá de boa. Eu vou esperar o próximo aí, fi. Você vai de pé, se fuder, vai. Desgosta por aí, desgosta por aí. Se fuder, meu irmão, tá tirando minha nave. Tá desligado ainda. Eu não ia de carro, fi. Não ia de moto, eu pensei. Bom, a mina é chave dessa, né, fi? A gente tem que chegar causando, né, caralho? Sabe que eu fui de quem, moleque? Eu fui de bike. Cheguei na frente da casa dela, fi. Já meti logo o cadeado na magrela pros pebos não levarem. Ficou lá conversando na frente da casa dela e pá. Até que ela veio pra mim e falou... Bora entrar? Tô sozinho em casa, bora. Não, tá de boa aqui. Bora entrar, por gentileza. Não, por gentileza, então bora. Ela já sugeriu pra mim entrar na casa dela, mano. E ainda falou que tava sozinha, fi. Porém, o problema absurdo, mano, que todo homem sofre quando termina uma relação de muito tempo. Que eles não se toca, mano, quando a moça tá dando um sinal verde. E quando se toca, não sabe nem lidar com a situação. Parece que o cara volta a ser virgem, mano. Parece que nunca viu mulher na vida. Caralho, eu acho muito massa as inserações do bicho, velho. Tá meio calor aqui dentro, não tá? Tá suave, não tô de boa. É porque é de carnaval, né? Verão, acho que faz calor assim, até com ar-condicionado em casa, né? Não sei, tá meio calor aqui assim, ó. Bem nessa região aqui, assim, ó. Ô, luco, tu tá com tanto calor assim? Não, velho, não. Parece até mentira o que eu vou falar agora, mano. Naquela situação toda, fi, eu juro que eu ainda virei pra ela e falei. Você pode me ajudar a acabar com esse calor todo que eu tô? Pega esse ventiladorzão aqui, ó, que eu acho que vai ficar melhor aí, ó. Mano, é óbvio que eu não dei uma ventilada na cara dela, né, fi? Mas eu ofereci o ventilador pra mim, né, fi? Depois dessa situação, né, fi? Eu não sabia mais o que fazer, eu só dei o migué e fui embora, né, mano? Porém, vejo o lado bom, né, fi? Eu saí lá fora e não tinha levado a magrela naquele dia. Mas outro dia levaram, mano. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano. E se você gostou, fi, clique no botão gostei aqui embaixo, que, véi, vai me ajudar pra caralho, mano. Então, mano, dá aquele like, demorou? Então deixa aí nos comentários o que tu achou do vídeo, a parte mais engraçada, algum tema, mano, que já vai, pode ser até tema pro próximo vídeo, ó, fi. Mas lembrando, mano, me segue no meu Instagram, que é arroba marcuscuelho, mano, que as próximas perguntas e desafio do encaracolado eu vou pegar de lado dessa foto aqui, ó. E se você é novo no canal, clique no botão inscreva-se aqui no canto, ó, esse redondinho muito louco aqui. Tamo junto, vocês são foda aí. Caralho, soltou a música do Cypher Floripa aí do muçulmano no final, né? Tá aí, mano, saí com a mina do Tinder, caracol raivoso. Mano, de verdade, o Marcos Coelho, véi, é um dos youtubers que eu mais gosto. Velho, eu gosto muito dele, velho, eu acho, primeiro, os vídeos dele são muito bem editados, os sacos são muito bem editados, os personagens que ele faz eu acho muito legal. Mano, dá um trabalho do caralho fazer um vídeo desse, né? A gente acha que não, mas a gente fica cobrando o cara, tá pouco vídeo, saindo pouco vídeo, eu mesmo já mandei um recadinho. Porra, Marcos, para de soltar vídeo. Mas, mano, dá muito trabalho fazer um vídeo desse. Você observa que ele usa vários personagens, né? Ele encena o que ele tá falando, né? São várias câmeras, às vezes uma câmera de frente, uma câmera de lado, acho muito legal. O Mano Piveta, que é aquele personagem que ele tem, mano, caralho, eu acho muito louco, velho. Parabéns ao Marcos Coelho, véi, gosto muito do caracol raivoso. Véi, o bicho falou umas paradas muito loucas aí, velho, muito, velho. O bicho é muito engraçado. Gosto muito, esse menino tem carisma, véi. Eu mesmo já compartilhei muito vídeo do Marcos Coelho. Ele foi um dos primeiros youtubers, né? Que eu conheci, que eu me inscrevi, que eu acompanho. É o Marcos Coelho, sou fã mesmo. Moleque da minha quebrada ainda, velho. Muito foda, moleque bom de edição. Você percebe que ele é dedicado nos vídeos dele, que é muito bem feito, né? Então, tá aí, mano. Se você gostou do nosso canal, compartilha, dá o like, divulga para os seus amigos, tá bom? E deixa nos comentários aqui embaixo o vídeo que você quer que eu reaja, tá bom? Aqui a gente reage de tudo. Rap, reggae, funk, youtubers, notícias, futebol. Sei lá, mano. O que você quiser a gente reage aqui. Beleza? Então, valeu. É nóis. Tamo junto. Fui.